12 e 10 minutos foi aberta neste momento a reunião extraordinária desta manhã aqui no plenário da Assembleia Legislativa e a ata será lida neste momento, são 21 projetos na pauta. Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 20 de junho de 2022 destinada a entrega do título de cidadão honorário de Minas Gerais ao senhor Cláudio Tadeu Milbrates. Presidência do deputado Carlos Pimenta. Às 20 horas o presidente declara aberta a reunião, comparecem os deputados Bartor, Carlos Pimenta, Cássio Soares, deputada delegada Sheila, os deputados delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, Duarte Bechir, Guilherme da Cunha, Eli Tarquino, Ione Pinheiro e os deputados João Magalhães, professor Cleiton, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Tito Torres, Ulisses Gomes e Zé Reis. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõem à mesa os excelentíssimos senhores Cláudio Tadeu Milbrates, empresário dos setores de agronegócios, imobiliários e consórcios, Gilson Coleta Barbosa, prefeito municipal de Nanuque, Irã Pacheco Cordeiro, prefeito municipal de Serra dos Aimorés e vereador José Osvaldo Lima dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Nanuque. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o presidente, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, e após a entrega de título, o senhor Cláudio Tadeu Milbrates. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, em Serra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 21, às 10 e 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Um abraço aos policiais penais presentes aqui. Muito obrigado, deputado Coronel Sando. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria que consta na pauta. Votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 53 de 2020, deputado delegado Eligrilo e outros, que altera os artigos 31, 61, 65, 134 e 137 da Constituição do Estado, e acrescenta dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias. A Comissão Especial opinou pela aprovação da proposta na forma do substitutivo nº 1, que apresentou ao vencido em primeiro turno. Emendada em plenário, voltou a proposta à Comissão Especial, que opina pela sua aprovação na forma do substitutivo 2, que apresenta ao vencido em primeiro turno. A presidência vai suspender os trabalhos para entendimento sobre a pauta e solicita a presença dos líderes para que possamos, logo em seguida, retornar à votação da matéria que consta na pauta. Eligrilo. 10 horas e 43 minutos, foram reabertos agora os trabalhos aqui no plenário. Com 21 projetos na pauta, está sendo analisada neste momento uma proposta de emenda à Constituição nº 53. Na forma do substitutivo 2, que apresenta ao vencido em primeiro turno, Com a palavra, para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 minutos, deputado Bartô. Bom dia, presidente. Bom dia a todos aí na galeria. Deixar claro que o projeto... Bom dia. Deixar claro que o projeto de vocês é muito bom. Então, eu estou aqui apoiando a autonomia da Polícia Penal. Inclusive, tem algumas emendas aqui que a gente vai votar a favor também. Tem algum destacamento que está se vendo se entra ou não entra. Irei votar de acordo com a questão que é melhor para a Polícia Penal. Porém, no próprio projeto, tem uma questão que eu até tive conversa com alguns de vocês a respeito do fortalecimento do sindicalismo com dinheiro público. E isso pega diretamente num valor principiológico meu e, com isso, não tem como votar sim. Por isso, eu irei votar branco. Então, aqui, só estou mesmo justificando o meu voto. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia também ao público que nos acompanha aqui da galeria. Presidente, venho aqui a essa tribuna, não em meu próprio nome, Guilherme da Cunha, mas a pedido do nosso líder, deputado Roberto Andrade, representando o governo nessa questão, nesse encaminhamento. Primeiramente, gostaria de elogiar o deputado Elie Grillo pela excelente PEC que apresentou, muito pertinente, muito boa. Mas, infelizmente, foram feitos acréscimos ao texto, acréscimos estes que não são bons, acréscimos que prejudicam o texto, acréscimos que mudam regras previdenciárias, acréscimos que mudam estrutura administrativa e de gestão do Estado. Infelizmente, senhor presidente, infelizmente, Elie, a opinião do governo em relação a essas modificações que não foram destacadas para a votação, o que é um outro momento infeliz aqui nessa tramitação, em razão dessas modificações, o governo orienta o não ou a abstenção. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado delegado Elie Grillo. Senhor presidente, caros colegas deputados e deputadas, hoje é um dia histórico para a Polícia Penal de Minas Gerais. 21, 22 estados, 22 estados já regulamentou a Polícia Penal. O Estado de Minas Gerais se torna o 23º Estado a regulamentar. E o que nós estamos pedindo nada mais é do que o direito de todos eles. Tem homens e mulheres nessa instituição que tem mais de 25 anos enfrentando os corredores dos presídios mineiros, sem temer, sem temer qualquer problema. Se voltarmos alguns dias atrás, durante a pandemia, nenhum deles se curvaram. Continuaram o trabalho sem se preocupar se ia contaminar e levar para a sua casa, para a sua família este problema. A contaminação. Mas eles continuaram trabalhando em busca de um resultado que era manter a ordem e a vigilância do Estado mineiro, fazendo com que esses presos continuassem dentro do cárcere. Homens perigosos, mulheres perigosas. E eles não se preocuparam. Muitas vezes até correndo risco. Porque quem conhece o cárcere sabe como funciona. É 24 horas o preso tentando atingir quem está ali cerceando a sua forma de fugir. E a polícia penal, os gladiadores dos tempos modernos, enfrentaram de cabeça erguida, de peito aberto e não titubearam. Muitas vezes com o risco da própria vida. Então, hoje, presidente, nós estamos aqui em busca do reconhecimento de todos eles. A polícia penal mineira precisa ser reconhecida como as outras demais. Se Minas é o Estado mais seguro, como diz o governo, grande parte se deve à manutenção da ordem dos presídios. Grande parte se deve ao trabalho dos policiais penais. Seja ele de Belo Horizonte, seja ele lá dos cantinhos mineiros, lá do recanto de Minas Gerais, na última comarca, no último sistema de prisão, tem um policial penal dando a segurança. Então, seu presidente, eu gostaria de pedir encarecidamente algumas coisas que estavam comentando, que foram inseridas. O primeiro, vencido no primeiro turno, um relatório, a que eu agradeço, o deputado Gustavo Santana, foi muito importante para todos nós. Houve alguns acréscimos nesse segundo turno, que alguns deputados acreditam que não sejam bons, mas nós acreditamos que são bons, sim. E nós precisamos do reconhecimento de todos. Senhores deputados, aqui eu peço a vocês que nos ajudem a aprovar, encaminhem pela votação, é realização de um sonho, um sonho de todos os policiais penais de Minas Gerais. E meu também, por que não dizer? Não vou ser aqui a pessoa mais simples, mais humilde, não dizer que é importante, é importante, sim. Porque eu comecei, como eles, batendo o Sela, lá em Turama, a 800, 900 quilômetros de Belo Horizonte. E nós chegamos aqui em busca de um reconhecimento. A polícia penal merece, está trabalhando, tem feito um grande trabalho para ajudar as varas de execuções penais a manter a ordem nos cárceres mineiros. Então, estou em busca desse apoio de vocês. Pode ter certeza, não há prejuízo nenhum para o Estado, não há prejuízo nenhum para o Poder Legislativo. Eu tenho certeza de que vocês reconhecerão a atividade de todos eles. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado delegado Eligrilo. Com a palavra, deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana, com a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento o nosso presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa querida polícia penal. Minha palavra é curta. Tenho certeza que não há prejuízo para o Estado. Quem estava sendo prejudicado há muitos anos, desde a criação, era a polícia penal. Então, como líder da bancada do PL, oriento para que todos os deputados votem a favor da polícia penal. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Só, vossa excelência já encaminhou, deputado delegado Eligrilo. Não pode encaminhar novamente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu queria, presidente, primeiro, cumprimentar o deputado Eligrilo, primeiro signatário da PEC, por ter tido a iniciativa de buscar, materializar a valorização e reconhecimento da Polícia Penal de Minas Gerais. Senhor presidente, quero aqui também destacar o deputado Gustavo Santana, relator em primeiro turno, que também deu significativa contribuição para o avanço na PEC em primeiro turno. Por fim, presidente, quero cumprimentar aqui o líder do bloco, em que pese hoje, deputado Carlos Soares, o líder da minha bancada, seu deputado Gustavo Santana, tenho muito apreço, por vossa excelência, por ter participado do mesmo bloco e vossa excelência ter liderado com maestria, com muita atenção. E eu tenho certeza que o bloco que vossa excelência comanda hoje orientará o voto sim a essa proposta de emenda constitucional tão importante e tramita nessa casa. Da mesma forma, eu faço ao líder da minoria, o deputado Gustavo Ulisses Gomes, me permita aqui retificar, Ulisses Gomes, e também o líder da oposição, o deputado André Quintão, que também compreendeu a necessidade do avanço dessa matéria. Faço um apelo aqui ao deputado Roberto Andrade. Deputado Roberto Andrade, vossa excelência, como líder do governo, vossa excelência tem hoje condições de ajudar o governo de vossa excelência, aprovando a PEC 53 em segundo turno, orientando os demais deputados que vossa excelência, mesmo que informalmente, lidera. O deputado João Leite compôs a comissão, o deputado Bruno Engler compôs a comissão, juntamente conosco, para aprovar essa matéria tão importante. O que nós fizemos aqui na PEC, não tem absolutamente nada de extraordinário que não é matéria de proposta de emenda constitucional. Tudo o que aqui foi colocado foi matéria de proposta de emenda constitucional. Tivemos muito zelo ao lidar com os servidores, orientando servidores administrativos e policiais penais para que evitasse qualquer problema futuro. Portanto, deputado Inácio, fomos zelosos na relatoria da proposta. Aperfeiçoamos aquilo que o deputado Alegria apresentou, aquilo que o Gustavo Santana relatou em primeiro turno e nós, na condição de relator em segundo turno. Aprimoramos, amarramos melhor o texto, demos uma garantia maior, porque a polícia penal em Minas Gerais, ela é necessária para a sociedade. A polícia penal desonerou a polícia civil e a polícia militar da custódia de preso. Por isso, merece o reconhecimento, a valorização e, acima de tudo, o reconhecimento no texto da Constituição. Portanto, deputado Raul Belém, Gustavo Mitri, Roberto Andrade, solicitamos o apoio e o voto de Vossas Excelências a uma matéria tão importante e necessária para a sociedade, para o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Polícia penal! Polícia penal! Com a palavra, para encaminhar a votação, com a palavra, deputado Coronel Sandro. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, gostaria de cumprimentar nossos companheiros que estão ali em cima. Parabéns. Hoje vai ser um marco na história da Polícia Penal de Minas Gerais. Vou ser breve. Eu quero fazer um registro que é muito importante. É o empenho do delegado Eli Grilo, que apresentou essa PEC, e depois todos aqueles que contribuíram para que esse texto chegasse dessa forma, nesse momento. Deputado Gustavo Santana, que foi relator, deputado Cárcio Soares, delegada Sheila, enfim, muitos, deputado Sargento Rodrigues, que acabou de falar aqui agora, muitos contribuíram para que se chegasse a um texto, é o ideal? Pode ser que não seja, mas nós já conseguimos avançar o suficiente para colocar os senhores na Constituição do Estado de Minas Gerais. Isso é uma vitória. Faz-se justiça a profissionais de segurança pública que enfrentam uma tarefa perigosíssima, como todas as tarefas da segurança pública e do sistema. Mas essa de cuidar de presos, ela é muito delicada. Por isso, os senhores têm o meu respeito, têm a minha continência e terão o meu voto aqui hoje. Para encerrar, eu ouvi todos aqueles que participaram do processo de construção, ajudei no que pude também, e uma coisa ainda me incomoda, e como eu não consegui viabilizar isso aqui, eu me comprometo, porque eu defendo que as atividades, se não são idênticas, são similares e, portanto, devem ser e deveriam ser também consideradas polícia penal e estar nesse texto para que pudessem ser transformados em policiais penais. Eu estou me referindo aos agentes sócio-educativos e eu me comprometo a apresentar uma emenda à Constituição para, na minha opinião, reparar essa injustiça que foi feita com eles. Não estarão tomando lugar de ninguém, só estarão, e eu concordo com eles, pleiteando que sejam inseridos com policiais penais, porque a diferença entre o trabalho deles e o dos policiais penais, hoje, dos agentes penitenciários, é só a idade do preso, mais muita coisa não. Então, esse é o meu compromisso, que Deus abençoe a todos. Vamos para a votação, presidente? Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Vamos ouvir agora o deputado Cleitinho, em seguida, professor Cleitinho e deputado Cássio Soares. Com a palavra, deputado Cleitinho. Deputado, parece que estamos com um problema no áudio de vossa excelência. Está ouvindo, senhor presidente? Agora estamos te ouvindo bem, estamos te ouvindo bem. Por favor, deputado Cleitinho. Está bom, senhor presidente, eu vou ser bem breve, porque o lugar que eu estou, que é a área, não está legal, não. Mas é só para encaminhar a minha votação favorável, mandar um abraço para todos os agentes policiais, penais, que estão presentes agora na Assembleia. E falar para todos aí que eu estou aqui é por vocês, vocês que pagam o meu salário. Eu não entrei aqui para o governador, para o partido. Então, eu quero que se lixe o partido, o governador. O meu voto é favorável a vocês aí. Está bom? Aqui, eu entrei na política para servir meu povo e servir os servidores. Todos os servidores terão sempre meu respeito e meu carinho. Então, meu voto é favorável. Segue o jogo aí e vamos votar. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cleitinho. Com a palavra, deputado Cássio Soares. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, policiais, penais, que estão aqui presentes nessa casa. Vocês são muito bem-vindos nessa casa, na Casa do Povo. Eu quero, de forma bem breve, encaminhar o voto do nosso bloco Minas São Muitas o voto favorável à PEC 53. E fazer um destaque especial aqui. Eu quero parabenizar a batalha, a luta e o trabalho do deputado Eli Grilo, autor, primeiro signatário da PEC, que fez essa proposição. E, ao longo de toda a sua tramitação, uma tramitação difícil, ele trabalhou dia e noite para que essa PEC chegasse até esse momento. E espero que seja aprovada. Eu cumprimento também meu colega, deputado Sargento Rodrigues, que foi presidente da Comissão Especial, relator em segundo turno, deputado Gustavo Santana, relator em primeiro turno, e todos os meus parceiros, amigos, deputados e deputadas, da área da segurança pública, que entendem muito mais desse setor. Então, por isso, senhor presidente, o meu encaminhamento aqui é votação favorável à PEC 53. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Com a palavra, deputado professor Cleiton. Presidente, demais colegas, deputados e deputadas, eu vou ser bem breve. Primeiro, quero parabenizar ao deputado Elie Grillo por essa proposta histórica que contempla uma categoria de servidores que, de certa forma, durante muito tempo, ficou legada a um segundo plano. E, por isso, aqui a minha reverência e aqui também meu agradecimento ao que a Polícia Penal representa para o Estado de Minas Gerais. São verdadeiros guerreiros, batalhadores, deputado Elie Grillo, como o senhor bem mencionou. Ao mesmo tempo, são pais, mães de família que têm corrido riscos enormes e, por isso, essa PEC vem garantir uma dignidade no trabalho desses homens e dessas mulheres. Mas eu queria dizer para os senhores e para as senhoras, vocês estão fazendo muito mais pelo Estado do que vocês imaginam. porque essa proposta de emenda à Constituição permitiu que nós colocássemos, eu, deputado professor Cleito, sargento Rodrigues, colocássemos nessa emenda a reparação de uma tentativa que foi feita pelo atual governo de criminalizar a atividade sindical, que nem a ditadura militar conseguiu fazer. Então, esse complemento do texto foi acatado. nós teremos aqui as liberações sindicais para uma atividade que é uma atividade essencial na luta pela defesa, deputado Virgílio Guimarães, dos servidores públicos. E lembro também que, através dessa emenda dos senhores e das senhoras, através dessa emenda da Polícia Penal, as liberações, agora, para atividade sindical, elas se estenderão também às associações representativas dos militares, algo que não acontecia anteriormente. Por isso, deputado Eli Grilo, mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa. Quero aqui também dizer que eu não esperava outra atitude do meu líder, deputado Carlos Soares, a não ser pedir que todo o nosso bloco vote favoravelmente a essa PEC nesse momento histórico da Assembleia. Obrigado. Muito obrigado, deputado professor Cleiton. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Deputado Virgílio Guimarães, por favor, com a palavra. Senhores deputados e deputadas, senhor presidente, galeria policiais que nos acompanham aqui. Estudei e ouvi com atenção os argumentos de peso aqui colocados. Reconheço validade neles, a preocupação dos deputados que argumentos favoráveis, argumentos contrários, mas eu queria trazer aqui uma outra abordagem. Uma vez que essa conquista da categoria da Assembleia vai se consolidar com a nossa votação favorável, que essa PEC será aprovada, eu me fico atento sobretudo com os desdobramentos. E é isso que eu acho que será um grande avanço. Eu sou muito antigo já na vida parlamentar. Comecei na Constituinte em 87, na época que o Ministério Público era formado pelos promotores, que tinham um papel muito reduzido na sociedade. e uma vez que eles foram valorizados, eles ganharam autonomia, eles criaram seus conselhos para encaminhar corretamente essa autonomia, o Ministério Público se tornou fundamental no Brasil. Ele passou a ter outra responsabilidade, outra postura, saiu da condição de um subordinado, de um juiz, de uma comarca e ganhou uma expressão positiva, talvez única no Brasil, no Conselho das Nações, onde ele é exemplo hoje para tantos países para ter controles internos corretos, para ter uma vigilância daquilo que se faz na administração pública. Vi também o que aconteceu na defensoria pública. A defensoria pública era exercida muitas vezes por estagiários, pessoas voluntárias, contratados para defender aquela pessoa pobre, que desvalida, que não tinha como e quem o socorresse. A defensoria pública foi valorizada, ganhou status de autonomia, ganhou responsabilidades, mas também assumiu novas tarefas. A tarefa da fiscalização, da criação, da busca de soluções para aquilo que fazia. Eu tenho certeza absoluta, senhores deputados, senhoras deputadas, que nessa PEC que aprovamos hoje, que vamos aprovar hoje, ela vai significar muito mais do que um avanço para a categoria da polícia penal. Muito mais. Eu tenho certeza que foi dito aqui que é uma data histórica pelo que se conquistou, olhando o passado e aquilo que vai se realizar nos direitos desses trabalhadores, mas eu prefiro chamar a atenção para a esperança e a certeza que tenho que vai significar tanto quanto foi nos casos anteriores que citei aqui do Ministério Público e da Defensoria Pública que essa categoria que cada vez mais é formada por pessoas conscientes em concursos públicos duros, pessoas formadas e que têm uma observação local, muito mais do que qualquer outro. Se as páginas dos nossos jornais, os noticiários das nossas rádios e televisões são recheados de problemas no interior das penitenciárias, dos cárceres, nós temos os melhores observadores que são os policiais da polícia carcerária. Tal como as outras duas categorias que citei, o promotor público era uma figura subalterna numa comarca e que ganhou outra dimensão e passou a ser proativo na busca das soluções, o mesmo que aconteceu com a Defensoria Pública, eu tenho certeza que a diferença será muito maior porque as condições carcerárias são muito piores do que aquelas foram encontradas tanto pelo Ministério Público como pela Defensoria Pública. Portanto, a solução desse grave problema passa também pela valorização que essa PEC concede aos policiais que cuidam diretamente desses problemas, não só no seu sofrimento, mas verificando também o sofrimento alheio, verificando também os perigos indiretos colocados ali. Eu tenho certeza que ao serem reconhecidos num patamar equivalente à Defensoria Pública, ao Ministério Público, às polícias, demais polícias, nós teremos também um novo ator na construção do futuro melhor para a sociedade, porque uma situação degradante numa penitenciária, às vezes forçado por não haver conhecimento e estrutura ali para isso, leva também um efeito absolutamente deletério fora dos cárceres, porque também cria uma relação desumana entre as pessoas que vão praticar os seus crimes, vão praticar os seus deslizes éticos e morais. portanto, deputados e deputadas, confio muito, confio muito nessa PEC que estamos voltando para inaugurar um novo tempo, não apenas de direitos para os policiais da Polícia Penal, mas, sobretudo, um novo tempo de construção da solução do problema penal em nosso Estado. Parabéns, policiais, pela sua conquista, mas, sobretudo, parabéns pelo trajetório que eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar a trilhar para melhorar o nosso Estado em todos os aspectos. Entendido? Com a palavra para encaminhar a votação, deputado Bruno Engler. Polícia Penal, Polícia Penal, Polícia Penal, Polícia Penal, Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os colegas, quero encaminhar aqui de maneira muito breve, favoravelmente, a essa PEC da Polícia Penal, organizar o primeiro lugar, o primeiro signatário, o delegado Eligrilo, também outros deputados que de forma tão ativa se envolveram nessa caminhada para que ela pudesse avançar, como deputado Gustavo Santana, deputado Sargento Rodrigues, dentre tantos outros. Eu costumo dizer, senhor presidente, que o policial penal ele é a parte esquecida da segurança pública. ele lida com o problema quando a gente quer fingir que o problema já não existe mais, porque a Polícia Militar faz o patrulhamento suspensivo, a Polícia Civil faz a investigação e a Polícia Penal lida com o marginal quando ele já está preso e quando o restante da sociedade quer esquecer da sua existência. Mas ele ainda existe, ele ainda dá trabalho e se não fosse um valoroso serviço prestado pelos nossos policiais penais, ele continuaria infernizando a vida da população. Policiais penais são peça fundamental da segurança pública mineira e essa PEC nada mais é do que um justo reconhecimento. Portanto, eu peço aos colegas que votem sim a PEC da Polícia Penal para que possamos reconhecer esses valorosos profissionais imprescindíveis para a segurança pública em nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. senhor presidente, é só para indagar de vossa excelência que tem conduzido esses trabalhos fantásticos, de forma tranquila, serena e dado condições para que isso fosse votado. Você, presidente Agostinho Patrusco, ficará na história também da Polícia Penal. Eu queria, queria, senhor presidente, só para para saber de vossa excelência que assim que terminar os encaminhamentos será votado a PEC. Sim, deputado delegado Elegrio, respondendo a questão de ordem de vossa excelência, já vamos colocar em votação, não há mais oradores inscritos. A presidência vai, portanto, submeter a votação pelo processo nominal imediatamente. as deputadas e deputados que desejarem aprovar a matéria registrarão sim e os deputados que desejarem rejeitá-la registrarão não. Solicito, deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges para o início das votações. Estamos tratando de uma PEC, portanto, concoro qualificado. Deputadas que desejem aprovar votam sim, deputados que desejam rejeitar registrarão não. a matéria será aprovada se obtiver no mínimo 48 votos favoráveis. Vamos votar o substitutivo número 2. Substitutivo número 2 em votação. Você está acompanhando a votação da proposta de emenda à Constituição número 53 que pretende implementar a Polícia Penal. Ela já está prevista em nível federal desde 2019 e agora deve ser organizada em Minas pela transformação dos cargos dos atuais agentes penitenciários. Há uma grande mobilização aqui na Assembleia dos Servidores. Deputados, atenção à votação. Estamos votando PEC, portanto, necessitamos de corpo qualificado que votem sim, no mínimo, 48 votos favoráveis. Os servidores estão acompanhando toda a tramitação deste projeto, nos plenarinhos, nas comissões. Solicito, deputadas, deputados, que acessem a plataforma do Cileges para a votação de PEC. Estamos votando o substitutivo número 2. Segunda chamada de votação em votação. Solicito, deputadas, deputados, que acessem a plataforma do Cileges. Durante a tramitação em segundo turno, durante a tramitação em segundo turno aqui no plenário, essa proposta recebeu uma emenda, por isso voltou a ser analisada pela comissão especial e a alteração foi apresentada pelo autor do projeto para prever que a polícia penal exerça a fiscalização do cumprimento da pena e a segurança dos estabelecimentos penais. A emenda foi incorporada a um novo texto que acatou essa ideia, mas mudou a palavra fiscalização por acompanhamento, já que a fiscalização é uma atribuição do Ministério Público e da Justiça. Lembrando que para uma proposta de emenda constitucional ser votada e aprovada, o quórum é de 3 quintos dos deputados, ou seja, 48 votos sim. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, registro o voto sim do deputado Douglas Mello, portanto, 44. Dois votos não, um voto em branco, totalizando 46 votantes. Não houve quórum necessário, vamos passar a outras matérias e retornaremos essa votação no final dos demais projetos. Votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 72 de 2021 do Tribunal de Justiça, que altera a lei complementar número 59 de 18 de janeiro de 2001 e da outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou ao vencido em primeiro turno. encerrado, emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 2 que apresenta ao vencido em primeiro turno e pela rejeição das emendas números 1 a 4 e do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Vem à mesa requerimento da deputada Ione Pinheiro solicitando o adiamento de votação do projeto de lei complementar número 72 de 2021. Vamos votar, então, o requerimento de adiamento de votação apresentado pela deputada Ione Pinheiro. É uma votação única de 45 segundos. Peço às deputadas, deputados, que fiquem atentos à plataforma do Cileges. Em votação, o requerimento da deputada Ione Pinheiro que solicita o adiamento da votação do projeto de lei complementar 72 de 2021. Em votação. Os deputados estão votando um requerimento que foi apresentado pela deputada Ione Pinheiro. Quem quer adiar a votação vota sim. Quem quer manter a votação no dia de hoje vota não. Para que haja um adiamento desta votação. Este é um projeto de lei complementar do Tribunal de Justiça, autoria do presidente do Tribunal, que estabelece critérios para extinção e acumulação de cartórios em Minas. Votaram sim 12, senhoras e senhores deputados. Votaram não 23, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está rejeitado o requerimento de adiamento de votação. Vamos passar agora, portanto, a discussão e o encaminhamento da votação. Parece que estamos com um problema aqui no painel. Quem são os inscritos para encaminhar a votação? Por gentileza. Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro para encaminhar a votação. Bom dia a todas. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia ao presidente Agostinho Patrus. Primeiro, sejam bem-vindos, todos vocês da Polícia Penal. Parabéns por vocês estarem aqui lutando pelo direito de vocês. Infelizmente, nós não tivemos um quadro favorável, mas eu votei sim, porque é questão de justiça para cada um de vocês. E quero parabenizar o deputado Eli Grilo pela iniciativa, deputado, pela coragem. E lutou, lutou bravamente para chegar ao ponto que chegou. Parabéns, deputado Eli Grilo. E, infelizmente, nós agora vamos votar aqui nesta casa um verdadeiro trenzinho da alegria. Ou melhor, um avião da alegria. Fico triste, muito triste, porque nós vamos votar ampliando privilégios para donos de cartórios. aqueles que já ganham muito vão ganhar muito mais. Um projeto onde o rico vai ficar muito mais rico. Infelizmente, nós aqui teremos que dar exemplos nas nossas condutas e não só nas nossas falas. Esta casa não está sendo verdadeira. Não é assim que vamos levar desenvolvimento para Minas Gerais. Um trabalhador ganha um salário de R$ 1.212. Como é que nós vamos aqui hoje promover donos de cartórios para ganhar R$ 200, R$ 300, R$ 500 mil por mês? Isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar isso. Temos que dar exemplo. Exemplo para nossos filhos, para os nossos netos. Exemplo para as nossas próximas gerações. A história ainda vai nos cobrar. Temos que ter coragem para ajudar a combater a pobreza, para combater a desigualdade. O que eu espero do Tribunal de Justiça é que o Tribunal tenha ética, um projeto que seja ética, com transparência, que tenha um critério. Infelizmente, esse projeto que está sendo votado aqui nesta casa não tem nenhuma transparência, não tem nenhum critério. Esse projeto não vai melhorar a vida do trabalhador, mas andou aqui na casa uma rapidez muito grande. Agora, projetos que vão melhorar a vida do trabalhador encontram-se parados aqui nesta casa, senhor presidente. Tem, inclusive, um deputado, um projeto de nossa autoria, juntamente, também, deputado Cleitinho, para combater a cobrança da rede de esgoto para aquele trabalhador que não tem. hoje, a Copasa cobra do trabalhador uma taxa de rede de esgoto sem ele ter. E esse projeto que faz justiça com o trabalhador está parado aqui nesta casa. Isto é inaceitável. Agora, com este projeto do Tribunal de Justiça, nós vamos aumentar a concentração de riquezas, aumentar o número de desempregados. Eu quero e sempre quis foi mais cartógico, melhorar o atendimento para a população. Eu quero é respeito, é dignidade, um projeto que tenha critério, um projeto que não privilegie, um projeto que seja justo. O salário mínimo é R$ 1.212,00. Eu vi aqui como que a deputada Beatriz Serqueira, uma lutadora de educação, tanto lutou pelo piso de R$ 3.845,00 para os professores. Infelizmente, nós não conseguimos. O salário do ministro do Supremo R$ 39.200,00. Mas hoje aqui nós vamos promover donos de cartórios ganharem R$ 300,00, R$ 400,00, R$ 500,00 por mês. É triste, é muito triste. Vou dar para vocês agora, vou começar mostrando alguns exemplos Belo Horizonte. mas me chamou a atenção, olha para vocês como não tem critério, uma população de 2,530,000 pessoas, 2,530,000 de eleitores, ele só tem quatro cartórios de protesto, 500,000 ganha em média um tabelionato, tabelião. Gente, 10 milhões ano. Olha que empresa maravilhosa, ele sentado lá e chega lá a 10 milhões no ano, sem esforço, não vai ser dividido, porque esse projeto divide alguns cartórios, muito poucos, mas continua altos rendimentos para o tabelial, a maioria não divide, pelo contrário, acumula esses tabeliões. Olha a incoerência, governador Valadares, que tem uma população de 282,000 habitantes, tem um cartório de protesto, a arrecadação dele é de 1,853,000 anos. Lá, o tabelião ganha a média de 100 mil reais mês. Agora, aqui em Belo Horizonte, o tabelião ganha uma média de 500 mil reais meses. Lá em governador Valadares, ele vai ser dividido em dois cartórios, vai ganhar 50 mil reais mês, um salário e tanto, mas aqui em Belo Horizonte não. Por quê? Qual o critério? Por que que aqui não divide? Isso é inaceitável. Agora, eu quero falar um pouquinho para vocês, gente, o deputado Ulisses conhece a cidade de Poço Fundo, uma cidade de 12 mil eleitores, cidade pequena, mas com super cartórios. E olha que povo de sorte, vão ganhar muito mais. Lá vai ter uma acumulação de cartórios, atualmente são seis cartórios, vai passar a cidade só para dois cartórios. Olha, vai ter demissões, só dois vão ganhar e vão ganhar muito. São dois sortudos, hoje eles já ganham mais de 100 mil reais mês e vão ganhar mais cartórios. Isso é inaceitável. O deputado Ulisses conhece muito a realidade de Poço Fundo. Cataguases, também, gente, aonde o Fernando Pacheco, o doutor Wilson, o Cristiano, também conhece cidades, de 53 mil eleitores, também vai acumular cartórios. Vai ter uma redução de seis cartórios para três cartórios. Vai, gente, piorar o atendimento para o cidadão. Hoje, um titular lá, ele ganha mais de 200 mil reais mês, ele não vai ter o seu cartório dividido, ele vai ganhar mais um cartório. Olha que sortudo esse tabelião. Gente, isso aí é um absurdo. O salário mínimo é 1.212 reais. O salário do ministro do Supremo é 39.200 reais. E lá em Cataguases, o tabelionato, o tabelião vai ganhar mais um cartório, ele já ganha 200 mil reais mês, mas vai ganhar mais um. Nós não podemos aceitar isso. Como é que nós vamos falar em justiça social? Como é que nós vamos falar em combater a pobreza? Como é que nós vamos falar em melhorar a saúde quando nós aceitamos e votamos um projeto dessa natureza nesta casa? E Santa Bárbara, deputado Tito Torres, deputado Bernardo Mincida, que se encontra aqui, também vai ter uma redução de cartórios, vão passar de seis para dois cartórios. O tabelião lá, gente, já recebe 100 mil reais mês, mas vai ganhar mais um cartório. Olha para vocês verem que concentração de riqueza, é mais desemprego, vai piorar o atendimento. Muito me chama também a atenção a cidade de Betim, uma cidade de mais de 400 mil habitantes e lá hoje só tem um cartório de registro civil, não vai aumentar mais nenhum. Vocês já imaginaram, quando nasce uma criança, que correria que é? Quando vai casar, vocês já imaginaram como que a mulher faz da fila para realizar os casamentos e quando alguém perde um ente querido, é um verdadeiro pesadelo, isso é inaceitável e o tabelião lá ganha também mais de 300 mil reais por mês, o de registro nem se fala, mais de um milhão de reais. Em três pontas, o deputado Cacho, Noraldino, o professor Cleiton conhece muito bem, 44 mil eleitores, também não vão dividir o número de cartórios, o tabelião lá ganha mais de 300 mil mês, mais de 300, mas ele é tão sortudo que ele vai ganhar mais um cartório para completar a sua renda, mais de 300 mil gente, que é o salário dele mês e vai ganhar, isso é uma falta de respeito com o trabalhador, aquele que levanta cedo, com a marmita, ganhando 1.212 reais, mas lá em Três Pontas ele é um sortudo, vai ganhar. Ouro Preto, gente, uma cidade que o Tiago Cota, o Alencarzinho conhece também, tão bem, eu não consegui entender, lá também vai passar de seis para três cartórios, o tabelião lá também já ganha mais de 120 mil reais, mas ele é danado, vai ganhar mais um cartório, gente, isso é inaceitável, nós não podemos aceitar isso, esse projeto tinha que ser mais discutido, os mineiros e as mineiras tinham que ter conhecimento desse projeto que se encontra aqui nessa casa, um verdadeiro trenzinho da alegria, Paropeba, uma cidade com 20 mil eleitores, gente, o tabelião lá ganha a média de três milhões ao ano, uma média mais ou menos de 150 mil meses, ele também vai ganhar mais um cartório, a renda dele será que está pouca? Olha que absurdo, nós não podemos aceitar isso, perdizes, cadê o deputado Eli Grilo, o Bosco, o deputado delismar, 12 mil eleitores, olha gente, é incrível, o cartório lá dá mais de cinco milhões ano, uma verdadeira empresa, o salário dele, do tabelião, fica para ele uma média de 200 mil reais mês, mas tadinho, precisa completar a renda dele, nós vamos votar um projeto aqui hoje que vai aumentar a renda dele, gente, isso é inaceitável, nós temos que respeitar, tem que ter dignidade humana, nós temos que respeitar aquele trabalhador que trabalha todo dia, que sai de casa para ganhar 1.212 reais, agora o tabelião de perdizes, numa cidade de 16 mil habitantes, ele ganhar mais de 200 mil reais e vai ter uma complementação na sua renda, Pirapora, uma cidade também, gente, hoje que o Gil conhece, deputado, André Quintão, a Leninha, que é grande defensora dos menos favorecidos, lá também o registrador tem uma arrecadação, gente, mais de 5 milhões por ano, 200 mil reais mês, mas ele também vai completar a sua renda, porque 200 mil para ele está pouco, vai completar um pouco mais a renda dele, e aquele trabalhador que ganha 1.212 reais, que sai todo dia de manhã, pega um ônibus, com a marmita na mão para sustentar a sua família, esse sim, gente, esse que merece o nosso respeito, nós precisamos ter dignidade com esse trabalhador. Ponte Nova, cidade também onde o nosso deputado Tiago Cota também vai acabar com um super cartório, me chamou muita atenção, um cartório que dá um lucro de mais de 50 mil reais, vai acabar, lá são três de notas, vai passar só para dois de notas, com o motivo, acabar com cartórios que dão lucro, a cidade de Muriaé, aonde o nosso deputado, doutor Wilson, o Braulio Brás, três super cartórios de nota, gente, com a arrecadação anual mais de um milhão, vai acabar um cartório, deputado Virgílio Guimarães, para fortalecer mais dois cartórios que já ganham praticamente quase 100 mil reais por mês, isto é inaceitável. Sabará, Tramonte, conhece também a cidade, o deputado Carlos Henrique também vai acabar com um cartório de notas, gente, tem cartório lá com arrecadação de dois milhões e quinhentos mil reais, mais de 150 mil por mês, e por quê? Por que que não vai ser dividido, gente? Não vai ser dividido o cartório de registro de imóveis, que dá uma arrecadação de cinco milhões por ano. Isso é inaceitável. Nós não podemos aceitar tudo isso. Tem mais, senhor presidente, trouxe mais, fiz um estudo grande. Fico muito chateada, fico chateada porque eu acho que hoje nosso trabalhador merece dignidade e merece respeito. E digo de passagem, a tabela de emolumentos de Minas Gerais é uma das mais altas do Brasil. Vocês acreditam que para fazer uma escritura em São Paulo é mais barato do que aqui em Minas Gerais? A reajuste aqui é todo ano. Para reconhecer firma em São Paulo é mais barato do que aqui em Minas Gerais. Vou passar um pouquinho para vocês. Reconhecimento de firma em São Paulo é R$ 6,77. Aqui em Minas Gerais é R$ 9,23. No protesto de títulos e documentos em Minas Gerais acima de R$ 11 mil é R$ 2.446. Em São Paulo acima de R$ 11 mil é R$ 973. Olhem a diferença. No cartório de registro de imóveis em Minas Gerais na tabela de R$ 105 mil até R$ 140 mil é R$ 3.066. Em São Paulo é R$ 1.601. Gente, nós não podemos aceitar isso. Que cada um vote com a sua consciência. Mas vamos pensar nesse trabalhador que precisa desse respeito de dignidade. Não vamos deixar a volta desses privilégios. privilégios para donos cartórios que já ganham muito. Um verdadeiro trenzinho da alegria. Obrigada, presidente. Obrigada a todos. Muito obrigado, deputado Ione Pinheiro. Com a palavra para encaminhar a votação o deputado Guilherme da Cunha. Melhor. Muito bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Venho aqui à tribuna, diferentemente da última vez, falar em meu próprio nome, falar das minhas ideias, falar do meu choque com a manutenção do absurdo feito pelo tribunal neste projeto entre o primeiro e o segundo turno. Um projeto que tramitou com relativa tranquilidade nessa casa até o término da sua votação em primeiro turno e que depois disso passou a enfrentar uma série de resistências. Uma delas feita por mim. E feita por mim porque o tribunal inseriu permissão para que desembargadores e juízes possam aumentar o seu próprio salário sem precisar discutir com o povo de Minas Gerais e seus representantes. O povo de Minas Gerais representado é por essa Assembleia Legislativa, seu presidente, com muito orgulho disso. E é natural que a definição de salários de quaisquer servidores públicos, de quaisquer poderes, tenha que passar por essa Assembleia por uma dupla razão. Primeiro, porque é o povo de Minas Gerais quem vai ter que pagar a conta. Qualquer elevação salarial significa uma conta maior a ser paga. significa mais dinheiro saindo do bolso do cidadão e é fundamental que o cidadão tenha voz nessa discussão. Uma segunda razão, senhor presidente, é que, ainda que mantido o volume total da despesa, mas aumentados os salários, significa que outras áreas passarão a ter menos recursos. E o cidadão é o usuário do serviço público, ele é o destinatário do serviço público. Então, se desembargadores decidem aumentar o salário de todo o Poder Judicial, fazendo com que ele consuma mais recursos, poderá sobrar menos para a contratação de novos juízes, poderá sobrar menos para a contratação de novos oficiais de justiça, para a contratação de serviços especializados, os cartórios, as perícias, poderá sobrar menos até para outras áreas do serviço público que tocam, talvez, pontos mais sensíveis do dia a dia de cada mineiro, como saúde, segurança e educação. E, senhor presidente, eu não conheço o cidadão mineiro, que esteja satisfeito com a velocidade da nossa justiça, que esteja satisfeito com o volume de atenção que ele recebe nos seus processos. Posso falar, neste ponto, com larga experiência, porque sou advogado, que é desesperador o tempo que se leva para julgamento de um processo no Brasil inteiro, e Minas não é diferente. permitir que os desembargadores possam aumentar os próprios salários, consumindo uma parcela maior de um orçamento que já é finito, apesar de bastante numeroso, significará menor possibilidade de ampliação do serviço, de melhora da velocidade no julgamento dos processos, o que acaba se revertendo em maior impunidade, maior dificuldade no combate à corrupção, porque o que não falta são casos de corruptos escapando por prescrição de seus crimes. Senhor presidente, como eu busquei, através de emenda, retirar esse absurdo do texto, mas minha emenda foi rejeitada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sou obrigado aqui a encaminhar pelo não. Sou obrigado aqui a dizer que, em que pese o restante do projeto, falar de matéria totalmente diferente, falar sobre cartório, esse ponto em especial, essa permissão para que juízes e desembargadores possam aumentar os próprios salários sem passar por essa Assembleia, sem passar pelos representantes do povo, essa permissão contamina todo um projeto que fala de coisa diferente e faz com que ele seja, para mim, algo inadmissível e quero acreditar que para mais colegas também. Feita essa sugestão, seu presidente, a todos os colegas, esse pedido, pelo não, em razão, da manutenção do absurdo que é a permissão para que juízes e desembargadores possam aumentar os próprios salários, eu quero aqui falar de outras emendas que foram apresentadas ao longo da discussão, emendas que foram acatadas na comissão, emendas do deputado Roberto Andrade, que quero parabenizar e agradecer por ter tido a iniciativa de propô-las de avançar na sua discussão, de articular pela sua aprovação, porque são emendas muito benéficas ao povo mineiro, ao cidadão mineiro. São quatro emendas, serão votadas depois do texto principal, serão votadas com parecer pela aprovação, são emendas que reduzem o valor de taxas e emolumentos cartorários que tornam os cartórios mais baratos para o cidadão de Minas Gerais. Iniciativa do deputado Roberto Andrade, a quem sou muito grato por ter tido essa ideia e de ter aprimorado o texto nesse sentido. De certa maneira, consumido que eu estava aqui para tentar barrar o absurdo que é a autorização para aumento dos próprios salários, acabei não podendo me juntar a ele nesse esforço, mas fico muito satisfeito que ele tenha conseguido ao final, fico satisfeito também de ter tido a oportunidade de votar favoravelmente as emendas dele na comissão. Então, senhor presidente, esse é o segundo encaminhamento que faço aqui na discussão desse projeto. O primeiro é que a gente vote não para esse projeto como um todo por conta da absurda tentativa do tribunal de obter autorização para que ele possa reajustar sem discutir com o povo mineiro os próprios salários. mas superado o projeto principal, a orientação é pelo sim nas emendas comparecer pela aprovação porque são todas elas de lágrima do deputado Roberto Andrade, todas elas reduzindo o valor da conta que os mineiros têm que pagar quando vão aos cartórios. Ah, minto, uma delas fala até de matéria diferente, fala de uma matéria que foi aqui abordada também pela colega deputada Ione Pinheiro a respeito dos cartórios de protesto de Belo Horizonte. A emenda, uma das emendas propostas pelo deputado Roberto Andrade duplica o número de cartórios de protesto em Belo Horizonte trazendo mais concorrência, trazendo mais serviço para o cidadão, mais proximidade desse serviço e distribuindo melhor também a renda que a gente sabe que esses cartórios têm para mais sabelhantes e principalmente mais pessoas trabalhando nessas atividades. Sendo muito franco, o ideal era que essa exigência burocrática de cartório nem existisse, mas existindo, que bom que teremos mais cartórios e mais concorrência aqui na capital e também valores mais baixos. Senhor presidente, orientação pelo não no projeto, orientação pelo sin nas emendas comparecer pela aprovação. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Roberto Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, em primeiro lugar, fazer uma correção aqui, meu caro colega deputado Guilherme da Cunha, as nossas emendas foram incorporadas ao substitutivo do deputado Elita Arquino. Portanto, nós não vamos votar as emendas separadas, nós vamos votar juntamente com o substitutivo. E aproveito para fazer aqui uma homenagem a essa grande figura, doutor Elita Arquino, que ontem presidiu com tanta sabedoria a nossa Comissão de Fiscalização Financeira, pessoa que nós temos a maior admiração e respeito é nossa referência aqui na Assembleia, doutor Elita, independente das posições, às vezes, que sou contrário, às vezes, o senhor tem um parecer e votamos contrário, mas votamos com muito respeito e com muita admiração pelo posicionamento do senhor. O senhor aqui realmente é a nossa referência e desejo que esteja o senhor aqui no próximo ano, eleita como desejo a todos, sucesso nas eleições para podermos estar nessa convivência, às vezes, de ideias, diferentes ideias contrárias, mas todas com muito respeito a cada um. Com relação ao projeto, presidente, deputados, vamos deixar bem claro aqui qual foi o propósito do presidente do Tribunal de Justiça e do órgão superior, porque esse projeto, todo projeto que o Tribunal de Justiça encaminha aqui, o doutor Elita está aqui, ele passa pelo órgão superior, ele não é um projeto que sai da cabeça do tribunal. Ele propôs, sim, o desmembramento de grandes cartórios, grandes cidades, como Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, Contagem, Betim, que são cartórios de grandes rendas. Então, por exemplo, Belo Horizonte tem sete cartórios de registro de imóveis, a lei está propondo 14. Betim tem um cartórios de registro de imóveis, está passando para três, tem um cartórios de protesto passando para três. A única discrepância que tinha no projeto era protesto em Belo Horizonte, que tinha quatro cartórios de protesto e estava mantendo os quatro. Nós entramos com a emenda passando para oito. Então, nós corrigimos a única discrepância que tinha dentro dos critérios, com muita... dentro de critérios, o que realmente ficou, passou pelo projeto. E nas pequenas cidades, como, por exemplo, Santa Rita do Sassuai, com a nossa Bocaiúva, que são pequenas comarcas que têm cartórios pouco rentáveis. E quem quiser fazer uma pesquisa vai ver que são cartórios que nós tivemos quatro, cinco concursos em Minas Gerais e não teve nenhum interessado. São cartórios de títulos, documentos, de protestos, registro civil, onde não tem interessado. Então, o que o tribunal quer com isso? Unificar esses pequenos cartórios para que, nos próximos concursos, tenham interessados que o cartório não fique sem um titular concursado. Porque hoje você tem terinos que não... Às vezes prestam serviço. Muitos prestam, sim, são escolhidos por juiz, são pessoas capacitadas, mas a orientação do CNJ é que o cartório não fique vago sem uma pessoa concursada. A determinação do CNJ, mas Minas Gerais não consegue preencher esses pequenos cartórios de baixa renda sem o concurso. O Senão aqui, e aí a Assembleia, mais uma vez, presidente Agostinho, ela impôs a sua vontade, eram os cartórios de distrito, que, apesar de ser poucos rentáveis, a Assembleia insurgiu contra o fechamento dos cartórios de distrito, porque o distrito realmente tem um atendimento à distância, é uma conquista daquelas pessoas que moram no distrito que não têm acesso ao serviço, do registro de nascimento, do registro de óbito, e isso também vem no projeto. E, desde o primeiro momento, houve uma reação por parte de vários deputados aqui, não vou citar nominalmente aqui cada um, mas vários deputados foram contra essa extinção desse cartório de distrito, que ele fosse anexado dos cartórios da sede da comarca, e o senhor, nós participamos, inclusive tivemos a nossa participação na construção desse texto, em que, nesse projeto de lei, se deixou muito claro que não se aplicava aos cartórios de distrito essa anexação desse cartório. também tivemos outras conquistas nesta lei, que foi o desconto. Nós aqui, que trabalhamos com muitas entidades, deputado Tadeu Martins, nós estamos sempre arrumando recursos para entidades, entidades filantrópicas, foi inserido nessa lei um desconto, e a maioria dessas entidades, quando nos chega, nos pedindo uma emenda, a PAI, asilos, enfim, uma série de entidades que nos procuram aqui. E, quando essas entidades chegam até nós pedindo recursos, emendas, nós vamos ir à documentação, a documentação precisa ser toda irregular e precisa registrar o seu estatuto, registrar as suas atas, as suas eleições, e aí isso fica um custo muito alto, às vezes, para as entidades ficarem em dia com a sua documentação. Então, foi inserido também nesse processo um desconto de 20% nos emonumentos para as entidades de finalidade filantrópica, para elas registrar a sua documentação, para elas estarem em dia, para, inclusive, entre outras finalidades, vir aqui à Assembleia, vir aqui procurar os seus deputados que as representam para poder pleitear as emendas. Isso vai nos ajudar muito a ajudar essas entidades para elas terem esse desconto. Também colocamos lá o desconto do apostilamento de AIA, 75% de desconto nesse desenvolvimento. O que é apostilamento de AIA? Muitas pessoas não sabem. Antigamente, os documentos que teriam trânsito internacional, um diploma, por exemplo, que você tem aqui no Brasil, que você precisa apresentar, às vezes, nos Estados Unidos ou em qualquer país do mundo, esse diploma precisa ser validado em uma entidade, em um órgão especial, para ele poder ter validado no exterior. Antigamente, isso era feito em consulados, embaixados, era um serviço muito demorado. Nós temos 10, 20, 30 embaixados no Brasil. Então, isso passou a ser feito nos cartórios. Em vez de ser feito nas embaixadas, esses documentos, estou falando de diploma, mas todo documento que é feito em português no Brasil para ser usado no exterior, ele precisa ser validado. E hoje, esses documentos são feitos nos cartórios de notas. E nós propusemos, e tinha uma tabela aqui em Minas Gerais, nós achamos que esse valor estava muito alto. Então, nós propusemos uma redução em torno de 75% nos emolumentos desse serviço de apostilamento, dessa documentação para ser validado, de R$ 150,00, ele foi para R$ 40,00. Também foi uma proposta que o senhor acatou. Também temos uma proposta nossa, baixando também uma certidão de cartório de protesto e também facilitando a vida de empresas e entidades que precisam da sua inscrição estadual, que, às vezes, quando ela vai fazer o seu registro num cartório de documento de uma empresa, ela, na hora, já sai com o seu CNPJ, mas a inscrição estadual não sai. Então, para facilitar a vida daquele empreendedor, nós estamos criando uma facilidade criando uma facilidade para que a pessoa, quando vai ao cartório de registro de imóveis, sem nenhum ônus a mais, no cartório de tido de documento, sem nenhum ônus a mais, ela vai até registrar a sua empresa, ela já sai de lá com a empresa com o seu CNPJ, o que já acontece, mas também com a sua inscrição estadual, ela já sai de lá com a sua vida resolvida. Então, seria isso, presidente, seriam as colocações que eu teria feito para deixar bem claro qual que foi o que realmente propõe esse projeto e conto aí com a aprovação dos nossos colegas aqui da Assembleia. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior. Palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior. Parece que estamos com um problema, deputado, no áudio de vossa excelência. Gentileza, áudio do deputado Alencar da Silveira Júnior permanece fechado. Ok, ok, deputado. Presidente, é só para mostrar o seguinte, quando existe o bom senso da Assembleia, quando existe o bom senso dos deputados, a vitória com certeza acontece. Os cartórios dos distritos, desde a primeira hora, e aí eu quero lembrar que vem desde o último presidente do tribunal que nós mostrávamos a necessidade da força do emprego, da força do trabalho e a conquista desses empreendedores. Eu coloco muito isso, porque são aqueles que realmente estão passo a passo com a comunidade dos seus distritos. E aqui eu quero parabenizar o advogado Rafael Magalhães, que acompanhou todo o desenrolar desse projeto, dessa conquista e da garantia do trabalho para esses cartórios. Eu tenho certeza que no futuro serão extintos, mas vai demorar, seu presidente. No futuro, eles poderão passar a não existir mais, mas agora a garantia existe e vamos continuar. É uma vitória desses trabalhadores, dessas pessoas que ainda sobrevivem e vivem dando, prestando esse serviço. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns à casa, parabéns aos deputados e um bom e um agradecimento também ao presidente Gilson, àqueles que acreditaram e sabem da força do trabalho desses cartórios, todos os inscritos na nossa Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Não há mais oradores inscritos. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. As deputadas e deputados que desejarem aprovar a matéria registrarão sim e os que desejarem rejeitá-la registrarão não. A matéria será aprovada se obtiver no mínimo 39 votos favoráveis. Vamos votar o substitutivo número 2, salvo emendas. Em votação, substitutivo número 2, salvo emendas. Em votação. Você está acompanhando a votação do projeto de lei complementar número 72 do Tribunal de Justiça, que inicialmente estabelecia critérios para extinção e acumulação de cartórios aqui no Estado. No primeiro turno, um novo texto da Comissão de Administração Pública eliminou... Deputadas e deputados estamos votando projeto de lei complementar, então são necessários no mínimo 39 votos favoráveis para a sua aprovação. Neste primeiro texto da Comissão de Administração Pública, portanto, foi eliminado o risco de fechamento de unidades em localidades menores. No segundo turno, a Comissão de Fiscalização Financeira acatou sugestões do próprio Tribunal de Justiça e mudou a matéria para desmembramento de alguns cartórios. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação, solicito atenção dos deputados, deputados, estamos votando projeto de lei complementar. São necessários 39 votos favoráveis para que a matéria seja aprovada. Solicito deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges. Este novo texto também acrescentou mudanças sobre os subsídios da magistratura estadual, autorizando o presidente do TJ a estabelecer o valor do subsídio dos desembargadores, que não poderá ultrapassar 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os dos demais membros do Poder Judiciário serão estabelecidos com base no desembargador, observando aí uma diferença de 5% entre cada nível de carreira. Este é o momento então da segunda chamada de votação, vamos aguardar o resultado. votaram sim, 36 senhoras e senhores deputados, votaram não, 6 deputados, não houve voto em branco, portanto está rejeitado o substitutivo número 2, salvo emendas. Vamos votar o substitutivo número 1, salvo emendas, o substitutivo número 1, é o substitutivo apresentado pelo deputado Elita Arquínio antes da apresentação das emendas. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Em votação. O substitutivo Exatamente. Obrigado. Solicito, deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cilege. Estamos votando o substitutivo 1 do deputado Elita Arquino. Segunda chamada de votação. Em votação. Esta é a segunda chamada de votação de um substitutivo número 1 que foi apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Segundo o relator, durante a tramitação do projeto, o presidente do Tribunal de Justiça encaminhou algumas sugestões de aprimoramento da matéria e, portanto, houve um detalhamento maior da forma e da gradação dos subsídios da magistratura estadual. Por isso, foi necessário, em favor da transparência e da segurança, acolher no texto da própria Lei de Organização e Divisão Judiciárias estas novas alterações. Votaram sim, 31, 31 senhoras e senhores deputados. Cinco deputados votaram não, não houve voto em branco, portanto, não registro o voto sim do deputado Elita Arquino, portanto, 37 deputados votaram, não atingindo o coro, a presidência deixa o projeto para ser votado no final da pauta da reunião de hoje. Passamos, então, à votação em primeiro turno do projeto de lei complementar nº 83 de 2022 do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça com a emenda nº 1 que apresentou. Emendada em plenário, o projeto voltou à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das emendas nº 2 e 3. Com a palavra, para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 minutos, deputado Alencar da Silveira Júnior. Parece que não temos conexão com o deputado Alencar da Silveira Júnior. A matéria, por se tratar de PLC e não havendo coro na Casa para votação, também deixamos para o final da pauta. Votação em primeiro turno do projeto de lei nº 3.766, de 2022, do Tribunal de Contas, que modifica a lei nº 19.572, de 10 de agosto de 2011, que altera a estrutura de cargos de direção, SEFIA e associamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e institui gratificação de serviços de segurança para os militares e servidores que especificam. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo 1 que apresentou. As comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinaram pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Emendada em plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das emendas nº 1 e 2. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação substitutivo nº 1, salvo emendas. Em votação. Solicito, deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cilebre. Estamos votando o projeto de lei de nº 3.766, de 2022. Este projeto do Tribunal de Contas... Solicito a atenção das deputadas, deputados, para a votação do projeto. As deputadas, deputados, acessem a plataforma do Cilebre. Este projeto é do Tribunal de Contas e cria uma gratificação de serviços de segurança para os policiais militares e civis que estão trabalhando à disposição do Tribunal. Essa gratificação equivale ao percentual de 40% do vencimento básico do policial civil ou militar. A proposta também prevê a criação de três cargos de assessor e de um cargo de supervisor de governança e proteção de dados. Segunda chamada de votação. Em votação. A estimativa de impacto financeiro dessa proposta é de quase 4,9 milhões de reais em três anos. Segundo dados fornecidos pelo Tribunal de Contas. E de acordo com o Tribunal, esses gastos estão dentro do orçamento previsto para o órgão. E de acordo com o Tribunal de Contas. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados. Quatro deputados votaram não, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salve emendas. Em votação, as emendas números 1 e 2, comparecer pela rejeição. Em votação, as emendas números 1 e 2, comparecer pela rejeição. Em votação. Quem acompanha o relator vota não. O parecer é pela rejeição. Quem acompanha o relator vota não. Quem quer incluir as emendas vota sim. As emendas têm parecer pela rejeição. Portanto, quem for acompanhar o relator vota não. Estas emendas foram apresentadas em plenário pela deputada Ione Pinheiro. E uma delas propõe que essa gratificação era ser paga aos militares e aos policiais civis seja equivalente ao percentual de 20% do vencimento básico. Segunda chamada de votação. Em votação, em votação, registro voto sim do deputado Gil Pereira ao projeto. Aqueles que acompanham o relator votam não. Quem quer incluir as emendas vota sim. O parecer é pela rejeição. A outra emenda apresentada pela deputada Ione Pinheiro acrescenta como atribuição do Supervisor de Governança e Proteção de Dados aquelas atividades relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. As duas emendas receberam um parecer pela rejeição e estão sendo votadas neste instante. Votaram sim 10 deputados, votaram não 42 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco, portanto estão rejeitadas as emendas números 1 e 2. Discussão em turno único do projeto de resolução número 183 de 2022 da mesa da Assembleia que concede o título de cidadão honorário do Estado a Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Para encaminhar com a palavra o deputado Bartô. Presidente, aproveitando aqui que é um cidadão de maior repercussão, o Ronaldo Fenômeno aí todo mundo conhece, mexe com futebol, mexe com a paixão brasileira do futebol, deixar claro aqui por que a gente vota em branco em todos esses projetos que falam em título de cidadão honorário, em cidade disso, cidade daquilo. Não que a gente está contra essas pessoas ou essas cidades, mas sim porque eu acho que a casa não deve ser papel para poder votar esse tipo de coisa. A gente tem várias discussões importantes. Hoje mesmo são vários projetos importantes que estão sendo votados. E aí, para a gente, a impressão que fica é fazendo gracinha com o dinheiro público de colocar essas questões aqui na casa. Por isso que a gente vota em branco todas as questões que são título de cidadão honorário, vota em branco em todas as questões que são ligadas a cidades disso, cidades daquilo. Eu acho que não é papel da casa para isso. Ronaldo Fenômeno é um jogador do Cruzeiro aí que destacou. Eu devia ter uns 14, 13 anos. Foi um grande ídolo para mim lá atrás. Deixei de torcer para o futebol, já tem mais de 10 anos que eu não tenho mais esse clamor para o futebol. Mas, então, deixar claro só essa situação toda, mostrando que mesmo sendo uma pessoa que foi ídolo meu quando eu era pequeno, eu ainda acho que não deve ser esse tipo de papel que a casa tem que ter. Por isso a gente vota em branco em todos esses projetos. Só para poder deixar mais claro. Presidente, obrigado. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado professor Cleito. Presidente, demais deputados e deputadas, nós estamos aqui em um ambiente que é essencialmente democrático, plural. Eu respeito muito as posições do deputado Bartô, mas eu queria dizer o seguinte, quando nós fizemos essa proposição, é prerrogativa do Legislativo em todos os estados, a nível nacional, nós homenagearmos e conferimos a determinadas pessoas, determinados agentes públicos, lideranças, o título de honraria. Por que esse deputado fez essa proposta de conceder, deputado Coronel Sandro, essa honraria a Ronaldo Nazário de Lima, conhecido popularmente como Ronaldo Fenômeno? Na última quinta-feira, eu estive no Mineirão, acompanhando o jogo do Cruzeiro com a Ponte Preta. E ali, como todo jogo de futebol, eu não via simplesmente o calor da torcida, a presença ali de milhares de torcedores que lotavam o principal estádio de Minas Gerais para verem um jogo de futebol. Não é simplesmente um jogo de futebol. Nós estamos falando de alguém que tem uma história de superação, uma história de vida, que é uma história exemplar para tantas e tantos jovens por esse Brasil afora. No caso, o Ronaldo, um menino de uma favela do Rio de Janeiro, do bairro de São Cristóvão, que teve a sorte, como tantas crianças sonham e não têm a mesma sorte, de jogar em um grande clube. E quis a providência que, muito tempo depois, ele, que conseguiu vencer na vida através do futebol, retornasse a Minas Gerais para se transformar, literalmente, no salvador da pátria. Nós estamos falando de alguém que salvou uma das principais instituições mineiras, que não é simplesmente um clube de futebol. Nós estamos falando de uma movimentação econômica. É exatamente isso, deputado Sargento Rodrigues, deputado doutor Eli Grilo, que eu via ali em torno do Mineirão. Deputado João Leite, que sabe muito bem o que representa o futebol para a economia de uma cidade, para a economia de um Estado. Ali, deputado João Leite, famílias inteiras sendo alimentadas por essa marca, por essa questão cultural enraizado, arraigado na história do nosso povo, que é exatamente o futebol. Então, alguém que tem feito tanto pelo Estado, alguém que salva uma instituição, como o Cruzeiro Esporte Clube, alguém que dá a oportunidade para que, no entorno do Estado de Magalhães Pinto, nós tivéssemos de volta uma torcida e gente vindo de todas as partes do interior para gastar aqui em Belo Horizonte e dar dignidade às famílias que, através do emprego, alimentam os seus filhos, pagam a escola das crianças e, ao mesmo tempo, movimentam a economia local, eu peço aos pares, eu peço a essa casa que façamos essa simples homenagem. O deputado Bartô está preocupado com o gasto público em relação a um título de honraria. Presidente, o gasto é uma placa. Se for esse o problema, eu pago por essa placa para que essa Assembleia dê a Ronaldo esse título, que é o título de cidadão mineiro na terra de Tiradentes, na terra de JK, na terra de Itamarfão. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Professor Cleito, com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria também de colocar o meu voto favorável ao empresário Ronaldo, ao ex-atleta Ronaldo e o reconhecimento, reconhecimento da torcida do Cruzeiro por tudo que o Ronaldo vem fazendo a esses torcedores. Eu acho que nós temos que, nossos torcedores, nós, amantes do futebol, de todas as agremiações, Cruzeiro, os times de Belo Horizonte, Cruzeiro, Atlético e o melhor time de Minas, sem dúvida nenhuma, que é o América, nós temos sim que conceder, como já concedemos títulos de cidadão aqui em Minas Gerais de torcedores do América, do Cruzeiro, e não é justo não conceder ao empresário Ronaldo que está salvando o Cruzeiro dessa má fase que se encontra nesses três anos. O meu voto, Sr. Presidente, será favorável à concessão de títulos de cidadão horário ao atleta do empresário Ronaldo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Não há outros oradores inscritos. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto em votação. Esta é a primeira chamada de um projeto... Registro, voto não do deputado Mauro Tramonte às emendas números 1 e 2 do PF 3766 de 2022. Esta é a primeira chamada de votação... Solicito, deputadas, deputados, acessem a plataforma do Cileves. Estamos em processo de votação do projeto de resolução número 183 de 2022. Este projeto dá o título de cidadão honorário do Estado a Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno. O primeiro signatário, o deputado professor Cleiton, que foi até a tribuna, justificar este título ao Ronaldo. Ronaldo aí que nasceu no Rio de Janeiro, mas que alcançou a fama aos 16 anos enquanto defendia o Cruzeiro. Segunda chamada de votação em votação. Ainda na justificativa do projeto, o deputado professor Cleiton comentou que depois do Cruzeiro, o Ronaldo teve uma carreira de destaque no futebol europeu, sendo eleito melhor jogador do mundo e atualmente ele é sócio controlador da Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube e de um outro clube na Espanha. votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, votaram em branco três senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado João Leite. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 494-494-2019, deputado Tiago Cota, que cria o polo mineiro de incentivo à suínocultura e da outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Este é um projeto do deputado Tiago Cota de 2019, que cria o polo mineiro de incentivo à suínocultura. Este polo será integrado pelos municípios da região intermediária de Ponte Nova, região esta aí definida pelo IBGE. E entre os objetivos deste polo estão o fortalecimento da cadeia produtiva, um incentivo à produção e à industrialização de produtos derivados de suínos. E com isso, geração de emprego e renda. segunda chamada de votação. em votação. E para criar este polo, o poder público, ele poderá desenvolver mecanismos aí de tratamento tributário diferenciado e destinar recursos para pesquisa agropecuária e inspeção sanitária. Além disso, poderá oferecer também aos suínocultores assistência técnica, extensão rural e linhas de crédito especiais em instituições bancárias oficiais. e para criar este polo, votaram sim 50 senhoras e senhores deputados votou não um deputado não houve voto em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 1027 de 2019 deputado Fernando Pacheco que institui o polo audiovisual de Cataguases e região a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal em votação projeto em votação este é um projeto do deputado Fernando Pacheco que cria portanto o polo audiovisual de Cataguases e região mas o texto aprovado em primeiro turno ele cita os municípios incluídos no polo e não essa região maior da zona da mata também altera o reconhecimento de patrimônio imaterial do estado para relevante interesse cultural que é uma denominação mais adequada segundo o autor do projeto o deputado Fernando Pacheco Cataguases e a região ali elas constituem um importante centro de produção audiovisual segunda chamada de votação em votação portanto agora os deputados votam em segunda chamada este projeto de lei do deputado Fernando Pacheco que cria o polo audiovisual de Cataguases e na justificativa do deputado essa já é uma realidade na região na zona da mata essa chamada economia criativa e o projeto ele vai conseguir garantir esse reconhecimento formal desta região a gente vai conseguir garantir votaram sim 53 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 1363 de 2019 deputado Bosco que institui o título de relevante interesse cultural e altera a lei número 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do estado a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação este projeto ele altera aí a política cultural do estado uma legislação de 1994 que é a lei 11.726 e ele cria o título de relevante interesse cultural este título ele será concedido pelo poder legislativo para valorização dos bens manifestações ou expressões culturais que contenham referências aí a identidade, a ação e a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira segunda chamada de votação em votação a nível federal a legislação ela fala da proteção do patrimônio cultural com esta alteração na lei estadual cria-se portanto o relevante interesse cultural de um bem no primeiro turno aqui no plenário foi aprovado este texto na forma original e depois em segundo turno na comissão de cultura ela também opinou pela aprovação do projeto na forma original votaram sim votaram sim 48 senhoras e senhores deputados não houve voto não votaram em branco três deputados portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.515 de 2021 do deputado Gustavo Aladares que altera a lei número 21.830 de 20 de novembro de 2015 que autoreza o poder executivo adoram o município de Caeté o imóvel que especifica a comissão de administração pública copina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação E aí E aí E aí E aí Segunda chamada de votação, em votação Está, portanto, em segunda chamada de votação um projeto de lei do Gustavo Valadares Que autoriza o governo a doar ao município de Caeté um imóvel que, como não foi construída uma escola que estava prevista A prefeitura agora quer instalar um equipamento público que atenda políticas de promoção à saúde e ao esporte Obrigado Obrigado Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto, está aprovado o projeto Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2613 de 2021 Deputado Celinho de Citrocel Que dispõe sobre os requisitos para a ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do Estado A Comissão de Defesa do Consumidor Opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno Em discussão o projeto solicito a área técnica que atualize o painel para o que o presidente possa acompanhar Estamos votando o projeto de lei número 2613 de 2021 Em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão Vem à mesa requerimento deputado Celinho de Citrocel solicitando a inversão da preferência na votação De modo que o vencido em primeiro turno seja apreciado em primeiro lugar Vamos votar o requerimento de inversão de preferência de votação Em votação A votação é única por 45 segundos Solicito a atenção das deputadas e deputados É a inversão da preferência de votação Para que seja votado em primeiro lugar Ou vencido em primeiro turno Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados Votaram não 3 deputados Não houve voto em branco Portanto está aprovado o requerimento A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação Ou vencido em primeiro turno Em votação Bom, este projeto do deputado Celinho do Cintrocel Que dispõe aí sobre esses requisitos para ligação de novas extensões de rede de energia rural É porque grande parte desses pedidos feitos a CEMIG Esses pedidos são negados Porque não há a comprovação da propriedade do imóvel Mas uma resolução da ANEL dispensa essa formalidade E assegura o direito à energia a todos que comprovarem a posse do imóvel O objetivo de proteger É para proteger os direitos dos consumidores de energia residentes nas zonas rurais Neste momento está sendo votado o vencido em primeiro turno Que foi apresentado pela Comissão de Defesa do Consumidor Segunda chamada de votação Em votação Este vencido, este texto É com esta nova redação Que precisa ser comprovado nos pedidos de novas ligações de energia rural É a posse justa do imóvel Portanto, aí, segunda chamada de votação Deixo o projeto do deputado Celinho do Sintrocel Que fala aí sobre essas ligações de energia Nas áreas rurais de Minas Nas áreas rurais de Minas Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados Um voto em branco, um voto não Portanto, está aprovado o vencido em primeiro turno Com a aprovação do vencido em primeiro turno Fica prejudicado o substitutivo número 1 Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2765 de 2021 Do deputado Cristiano Silveira Que altera o anexo 5 da lei 18.030 de 12 de janeiro de 2009 Que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto Da arrecadação do ICMS pertinente aos municípios A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido em primeiro turno Em discussão do projeto Não há oradores inscritos Encerra essa discussão Para encaminhar, presidente Com a palavra para encaminhar a votação O deputado Cristiano Silveira Presidente, primeiro quero agradecer Os colegas deputados e deputadas Por terem votado conosco em primeiro turno Nos ajudado a aprovar o projeto em primeiro turno E quero aqui pedir novamente O voto dos colegas para aprovação Desse projeto É um projeto que visa fortalecer o esporte Em Minas Gerais Nós conhecemos o Bolsa Atleta Nacional Conhecemos o Bolsa Atleta A nível do Estado E são políticas importantes Temos atletas que têm recordes olímpicos São campeões olímpicos Campeões mundiais E que conseguiram alcançar Essa excelência Na prática dessa atividade esportiva Através do Bolsa Atleta O que é o Bolsa Atleta? É um recurso que o poder público destina Aqueles atletas que não têm nenhum tipo de patrocínio Mas que se encontram bem ranqueados Na sua modalidade E que para continuar treinando Precisa de algum apoio, algum recurso Eu tenho conversado com os prefeitos E os prefeitos estão muito simpáticos A ideia também de criar o Bolsa Atleta Amador A nível municipal E penso que o Estado pode aí também Criar uma contrapartida Para que a gente apenas não dê a ideia Mas dê também condições financeiras Para que o programa aconteça Então a ideia é que o Bolsa Atleta Amador Ele também seja um dos critérios Na composição dos recursos Que o município poderá receber A partir do ICMS esportivo É um projeto que não cria nenhuma despesa Mas ele traz aí um programa relevante Que tenho certeza que terá impacto positivo Todos nós aqui defendemos o esporte Todos nós aqui defendemos que A atividade esportiva Além de ser, por um lado, possibilidade profissional É de outro também inclusão social Que a gente trabalha com os meninos Com a nossa juventude Então eu peço aos colegas e deputados A aprovação dessa matéria E tenho certeza que a partir Da inclusão desse critério No ICMS esportivo Vamos estimular as prefeituras A criar o programa Bolsa Atleta Amador A nível municipal Obrigado, presidente Conto também com o voto Dos deputados e deputadas Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira Não havendo outros oradores inscritos Passamos, portanto, a votação Em votação o projeto Em votação Registo o voto sim Dos deputados Mauro Tramonte Cleitinha Azevedo Vencido em primeiro turno Do projeto de lei 2613 de 2021 Este projeto Altera as regras De distribuição Do ICMS Para os municípios Visando com isso Melhorar os incentivos Ao desenvolvimento De projetos esportivos Para isso Os valores De cada município Serão calculados Segundo a relação Percentual Entre as atividades Esportivas desenvolvidas São discriminadas Atividades Que os municípios Podem realizar Para pontuar No índice Do chamado ICMS esportivo Assim A proposta Vai incluir A Bolsa Atleta Amador Como um critério De pontuação Segunda chamada De votação Em votação Essa Bolsa Ela Como foi defendida Aqui pelo deputado Cristiano da Silveira Autor da proposta Ela é um instrumento Muito importante Para muitos atletas Para que eles possam Participar de campeonatos Se dedicar aos esportes E não tendo Que se preocupar Em se manter Os deputados Então estão Na segunda chamada De votação Deste projeto Que é de 2021 Votaram sim 52 Senhoras e senhores Deputados Não houve voto Não Um deputado Votou em branco Portanto está Aprovado o projeto Que são em segundo turno Do projeto de lei Número 2.972 De 2021 Deputado Cásso Soares Que autoriza o poder executivo A doar ao município De São Roque de Minas O imóvel que especifica A comissão de administração pública Opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido Em primeiro turno Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Em cessa a discussão A presidência vai submeter A matéria A votação Pelo processo nominal Em votação Projeto Em votação Um projeto Do deputado Cássio Soares Que autoriza O governo A doar ao município De São Roque De Minas Um imóvel De 204 metros quadrados Esse imóvel É para poder Abrigar A Secretaria Municipal De Saúde De Saúde A Secretaria Municipal De Saúde A Secretaria Municipal De Saúde De Saúde Segunda chamada De votação Em votação De Saúde Votaram sim, 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, tanto está aprovado o projeto que são em segundo turno do projeto de lei nº 3.201 de 2021 do deputado Gleicon Franco, que dispõe sobre o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação profissional e emprego, geridos ou financiados pelo Poder Executivo. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Em certa discussão, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, projeto. Em votação. Este é um projeto do deputado Gleicon Franco, que em primeiro turno, na forma original, ele previa um acesso prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação profissional e emprego. O projeto, esse projeto original, também inclui certos auxílios necessários para efetivação do acesso a esses programas, prevendo, por exemplo, que a comprovação de vítima de violência será feita pela apresentação de cópia de uma ação judicial transitada em julgado, com base na lei Maria da Penha. A partir da comprovação desta documentação, esta mulher vítima de violência doméstica teria acesso facilitado a esses programas do governo. Votaram sim, 53. Segunda chamada de votação. Em votação. Durante a tramitação, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que esse assunto já está regulado por uma lei, a 22.256 de 2016, que cria essa política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Portanto, com este substitutivo, houve apenas um acréscimo a um artigo passando a determinar como uma das ações desta política estadual, o atendimento prioritário nos programas e atividades de qualificação profissional e de geração de renda implementadas ou financiadas pelo Estado às mulheres vítimas de violência. votaram sim, 54, senhoras e senhores deputados. Votou não, um deputado não, eu voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto, discussão em segundo turno, do projeto de lei nº 3.248 de 2021, do deputado Charles Santos, que autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros brindados para viaturas das polícias civil e militar. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos em certa discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos colegas. Senhor presidente, porém, eu quero cumprimentar o nobre deputado doutor Eli Grilo, por ser o primeiro signatário da PEC 53 e registrar aqui, deputado, que como signatário também desta PEC, Vossa Excelência e o segmento tão importante da segurança pública que a Polícia Penal pode contar com o meu apoio. Senhor presidente, ainda falando sobre segurança pública, o projeto em tela, o projeto 3.248 de 2021, ele é um projeto autorizativo para que o governo do Estado possa receber de empresas da iniciativa privada, a doação de vidros para as viaturas da segurança pública. Eu queria apenas registrar aqui um agradecimento à APU, à Comissão de Administração Pública da Casa e aos seus membros, que acataram uma emenda também de nossa autoria que contempla como beneficiária a Polícia Penal de Minas Gerais. É um projeto importante, porque trata da segurança do servidor que traz a segurança para a população de Minas Gerais. Agradeço aos colegas que, em primeiro turno, votaram sim e em caminho para que, nesta votação de hoje, também votemos sim e, como eu disse aqui, possamos trazer maior segurança aos servidores e à população de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, projeto. Em votação. O texto original do projeto permite ao governo receber vidros de blindagem nas viaturas de rondas ostensivas e policiamento tático das Polícias Civil e Militar do Estado. E aqueles que querem fazer essas doações, não terá nenhum encargo para o governo, podem fazer diretamente à Secretaria de Segurança Pública, que vai analisar, terá competência jurídica desta proposta. O Poder Público poderá autorizar a inserção do nome do doador no automóvel, no veículo ali, que vai receber esses vidros de blindagem. Segunda chamada de votação. Em votação. Durante a tramitação deste projeto, aqui no plenário, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Segurança Pública, houve um acréscimo. Este novo texto inclui a Polícia Penal entre os órgãos que vão poder receber essa doação de vidros de blindagem nos veículos oficiais. E caberá à CEPLARG decidir qual órgão será beneficiado pela adoção, no caso de haver mais de um órgão interessado e de não haver na doação a indicação ali do beneficiário. Votaram sim, 56, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.324, de 2021, do Tribunal de Justiça, que altera o quadro de cargos de provimento em comissão dos servidores da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, previstos na lei 23.755, de 6 de janeiro de 2021 e da outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Este projeto... Registo o voto sim do deputado Gustavo Santana no projeto anterior. Este projeto cria quatro cargos no Tribunal de Justiça Militar. de diretor executivo, de assessor jurídico do presidente, de coordenador de área e de assessor jurídico deste coordenador. Segundo o Tribunal, a criação desses cargos atende a recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Registro o Tribunal de Justiça. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Lembrando que a Justiça Militar Estadual é um órgão do Poder Judiciário que fica na capital, mas tem uma jurisdição em todo o Estado, tanto em primeira como em segunda instâncias. Cabe aí à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares e ações judiciais contra atos disciplinares militares praticados tanto por oficiais, praças, militares da reserva e reformados. A Justiça Militar também vai julgar aquele militar que foi excluído e que tem ali cometido algum crime militar. votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados. votaram três, votaram não, três senhoras e senhores deputados. Não, ou votem em branco. Está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.651 de 2022. Deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre obrigatoriedade à divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual de remuneração de seus servidores relativo ao exercício anterior à divulgação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Em certo, é discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Este projeto do deputado Sargento Rodrigues torna obrigatória a divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão anual do serviço. De acordo com o projeto, o Executivo deverá divulgar até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano esse percentual acumulado. Essa divulgação será realizada na internet e em outros canais de comunicação. Segunda chamada de votação. Em votação. Durante a tramitação deste projeto nas comissões, os relatores defenderam essa medida como muito relevante para materializar aqueles princípios da publicidade, da transparência e do acesso à informação. Considerando que a sociedade e os servidores estaduais têm o direito de conhecer de forma ampla informações de interesse coletivo e geral, principalmente quando se trata da remuneração do funcionalismo público. votaram sim 53, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.285 de 2018, deputado doutor Jean Freire, que dispõe sobre o acesso público aos dados de monitoramento da qualidade do ar, da água e do solo, bem como de vetores. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação substitutivo número 2. Em votação. Este projeto do deputado doutor Jean Freire, trata do acesso público aos dados de monitoramento da qualidade de ar, água e solo. Este texto, proposto pela Comissão de Meio Ambiente, ressalta a existência da Lei de 2006 que já assegura em âmbito estadual o acesso a informações básicas sobre o meio ambiente. O substitutivo, ele promove, portanto, alterações na lei estadual para dar maior detalhamento às informações sobre qualidade ambiental que devem ser disponibilizadas para o acesso público. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Durante a tramitação deste projeto, houve, portanto, uma ampliação da obrigação de prestar informações para os órgãos da administração direta e indireta e também para quem seriam essas pessoas físicas e jurídicas que poderão exigir o fornecimento das informações e quais aí os dados a serem divulgados e o infrator as penalidades da lei também já estão determinadas quais seriam essas penalidades para quem não cumprir estas obrigações. Registro, voto sim do deputado doutor Jean Freire ao PL 2613 de 2021. votaram sim 51, senhoras e senhores deputados. Não, eu voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2. Ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 2.538 de 2021 da deputada Rosângela Reis e do deputado Antônio Carlos Arantes, que dispõe sobre o programa de estímulo à implantação de tecnologia de conectividade móvel no Estado para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração, 5G. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Transportes. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Em certa discussão, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Esta proposta, ela dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no Estado de Minas Gerais para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração. O objetivo é favorecer a implantação de infraestrutura de telecomunicações para promover o melhor ambiente de desenvolvimento da economia digital. Segundo a proposição, entende-se por economia digital, aquela baseada em tecnologias de computação digital, que se caracteriza por incorporar a internet, as tecnologias e os dispositivos digitais, inclusive as mídias digitais, nos processos de produção, comercialização e distribuição de bens e na prestação de serviços. Segunda chamada de votação. Em votação. Este programa, ele tem por finalidade, e de acordo com o deputado Antônio Carlos Arantes, estimular a implantação das tecnologias de conectividade 4G e 5G para promoção e inclusão do ambiente favorável à economia digital e ao desenvolvimento econômico do Estado. Também tem como finalidade promover o debate sobre os ganhos e os impactos com a chegada da tecnologia 5G, além de estimular a modernização das legislações locais, que tratam da implantação de infraestrutura de telecomunicação para permitir a atualização tecnológica das redes. Votaram sim, 53, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 2. Com aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.812 de 2021 da deputada Leninha, que institui a política estadual de abastecimento alimentar, PEA e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Em certa discussão, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação substitutivo número 1, para encaminhar a votação, deputado Bartô. Por gentileza, deputado Bartô. Deputado Bartô. Obrigado, presidente. Aqui a gente vê um projeto de clara intervenção na autonomia, tanto do livre mercado, quanto até mesmo das pessoas, no que elas querem se alimentar ou não. A gente sabe que a intenção da deputada é muito nobre, deputada quer realmente melhorar a qualidade de comida que o povo come, mas não cabe ao Estado interferir nisso, não cabe ao Estado determinar o que o cidadão deve priorizar ou não. Não cabe ao Estado intervir na economia e promover alguns tipos de comércio em detrimento aos outros, inclusive mitigar e restringir outros comércios que vendem outros tipos de comida. Então, dentro disso, a gente vai votar não, encaminhamento de voto para não. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. Vamos votar, então, o substitutivo número 1 em votação. Este substitutivo número 1... Este substitutivo número 1 foi apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e faz com que o projeto tenha princípios e diretrizes para ações do Estado voltadas para o abastecimento alimentar. Neste novo texto, o governo pode criar um sistema de informações agrícolas e de abastecimento com o objetivo de estruturar dados, informações, estudos nos campos de produção, preços agrícolas e do varejo, estoques, desempenho do suprimento alimentar, entre outros temas. Segunda chamada de votação em votação. Esta segunda chamada de votação, portanto, deste projeto de lei da deputada Leninha, que cria essa política estadual de abastecimento alimentar, ela traz também que a gestão das ações de que trata essa lei terá que ser feita em conjunto por órgãos e entidades das administrações públicas estadual e municipal. E entre os princípios e diretrizes estão a promoção da segurança alimentar e nutricional com ênfase na disponibilidade e acessibilidade dos alimentos e o incentivo aos hábitos alimentares saudáveis. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados. Votou não, uma deputada, um deputado. Não houve voto em branco. Registro o voto sim da deputada Ione Pinheiro e o voto sim do deputado doutor Eli Tarquini. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3061 de 2021 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar à Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas, a MAG, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Este é um projeto do deputado Dalmo Ribeiro, que autoriza e o governo a doar à Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas, um imóvel com área de 549 metros quadrados. Este imóvel será desmembrado de um imóvel maior, que tem uma área de 4.200 metros quadrados, que fica ali no centro de Caxambu. E o destino para este imóvel é a realização de atividades para integração administrativa, econômica e social dos municípios que pertencem ali à micro região do Circuito das Águas. Segunda chamada de votação. Em votação. Como acontece em todos os projetos de doação de imóveis, se, num prazo de cinco anos, a Prefeitura não fizer aquilo que prometeu ali durante a doação deste imóvel pelo governo, este patrimônio será revertido ao Estado. Segunda chamada aí da votação deste projeto de lei do deputado Dalmo Ribeiro. Obrigada. 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 Obrigado, senhoras e senhores. Bom, de acordo com o deputado Fábio Avelar, autor deste projeto, a ideia é criar um instrumento de controle por meio do qual as entidades desportivas e demais interessados... Registo o voto sim da deputada Rosângela Reis no projeto de lei nº 2.812 de 2021. Para que todos possam ter acesso ao perfil das escolinhas e treinadores de futebol e que todos sejam aí defidamente qualificados. Durante a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça foi apresentado um novo texto, esse substitutivo nº 1 que está sendo votado agora. E ele vai corrigir aí algumas questões de competência. Segunda chamada de votação em votação. Este novo texto, portanto, ele corrige essas questões de competência porque um dos artigos da proposta original, eles tratam de temas que são privativos à União. E neste novo formato, o projeto de lei, ele estabelece então diretrizes do cadastro, que incluem, por exemplo, o aprimoramento das atividades desenvolvidas pelas escolinhas de futebol, o incentivo à formação e qualificação dos treinadores de futebol, disponibilização ao público de informações relativas à formação e atuação profissional dos treinadores de futebol. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados. Dois deputados votaram não, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Com a palavra, para declaração de voto, deputado Fernando Pacheco. Com a palavra, deputado Fernando Pacheco, para declaração de voto. Na ausência do deputado Fernando Pacheco, com a palavra, deputado Bartô, para declaração de voto. Presidente, muito obrigado. Declarar meus votos aqui com relação aos votos do PLC 72, Tribunal de Justiça. Declaração de voto ao PLC 83, que a gente não chegou a votar, mas iria votar contrário também. E declaração do PL 3766, Tribunal de Contas. Bem, com relação a esses projetos todos, envolviam aumento de rendimento, aumento de salário, aumento de gratificação. Então, esse deputado aqui sempre votará contra qualquer tipo de aumento que seja, desde que não seja isonômico. O único projeto que eu votei a favor aqui, que aumentava salário, era o projeto que aumentou 10% para todo mundo. Então, por isso que eu votei contra, irei votar contra, porque irá colocar novamente em votação. Com relação ao projeto de bolsas municipais para atletas, amadores, deputado Cristiano Silveira, eu votei branco, porque o projeto realmente é bom. Ele visa fazer a distribuição do fundo ICMS, que já é voltado para a área de esportes. levar em consideração a questão do monitor, se não me engano, de um cargo a mais que teria ali para poder estar junto, a questão de assessorar os atletas e por aí vai. Então, é interessante, porque criou uma base de cálculo onde que vai valorizar isso. O porém é que isso também daria um incentivo para que os municípios todos criassem esse cargo também. Então, por isso que eu fiquei na dúvida e preferi votar em branco. Com relação ao voto... Bom, só isso mesmo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bartô. Deputado Fernando Pacheco, para a declaração de voto. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus. Boa tarde, todos os deputados e deputadas presentes. Boa tarde também a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Venho aqui agradecer todos os votos dos deputados à aprovação do projeto de lei 1027 de 2019, que institui o polo audiovisual de Cataguases e região. Esse polo audiovisual, ele já funciona, de fato, desde 2002. Ele já é reconhecido pelo governo federal como um arranjo produtivo local, inclusive recebeu recursos para desenvolver. E ele traz consigo um princípio para uma nova economia, um novo modelo econômico, que há muito dito, mas que pouco às vezes é exercido, que é o modelo econômico da economia criativa. E o polo audiovisual é um desses agentes dessa economia criativa. E ele traz consigo alternativas econômicas, sociais e também novo movimento para a retomada da economia. A nossa economia, tão fragilizada, tão fragilizada pelo movimento da pandemia, se encontra necessariamente precisando de ser retomada, de fazer gerar emprego, renda e de propiciar, principalmente para os artistas, uma condição de melhoramento, haja vista que foram os que mais sofreram e os que mais foram punidos com o problema da pandemia. Os primeiros a parar e os últimos a retornar às atividades normais. E, dessa forma, esse projeto de lei aprovado hoje, em segundo turno, vai para a sanção e publicação da lei, que poderá fazer uma nova ordem jurídica no Estado para poder reconhecer o audiovisual como uma vertente para investimentos, para planejamentos, e voltar a termos em Minas Gerais o trabalho com o princípio na cultura do mineiro, na cultura do brasileiro e registrando isso com os instrumentos do audiovisual. Já fazemos filmes em cataguases e são muitos longas-metragens, curta-metragens, animações, produção de imagens, som, cinegrafistas, temos roteiristas e podemos, de muitas formas, propiciar esse modelo para todo o Estado. Então, a gente quer esse reconhecimento governamental do Estado para poder entrar nos orçamentos e nas planilhas de desenvolvimento esse novo modelo econômico, essa economia criativa, que há muito, como eu disse, foi pensada, mas muito pouco ainda construído efetivamente. Então, eu quero mais aqui vir a agradecer todos os deputados que votaram a favor e dizer para o povo mineiro que nós temos agora um marco regulatório para o audiovisual, para uma economia criativa, onde nós poderemos trazer divisas e permanecer com a nossa história registrada através das imagens. E citando Humberto Mauro como grande homem do cinema no Brasil, ele é de volta grande, mas morou em Cataguases uma vida inteira, eu quero agradecer à Assembleia Legislativa e quero também solicitar ao governo que possa sancionar essa lei tão importante para a cultura, para o audiovisual, para a Zona da Mata, para Minas Gerais, para o Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos os deputados e deputadas que votaram a favor. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. e parabéns pela iniciativa de brilhante projeto. A presidência, diante do baixo quórum, encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião extraordinária.